Eu sou polícia, tá ouvindo? Sou agente do Estado. Eu tenho carteira de trabalho. Você aí, se te chotar, eu vou te chotar. Tô salário. Tô salário, eu não te pagar no envelope. Eu me pago no banco, tá ouvindo? Você não encontra a barcaria, é você. Pronto. É quem? Vamos, brother. Já vai, já vai. Oh, brother. Tá como, compadre? Tá bom. Eu tô bem, você então? Tá sempre, você sabe aqui. Tem que estar sempre prontidão. O problema é sujar aqui, esses uniformes aqui, amanhã. A pessoa vai entrar na unidade e tem que estar tudo limpo. Assim, o problema é quem vai lavar. Ah, quem vai lavar? Dá pra fazer brincadeira. Eita, Maria. Maria, você não conhece Maria? Maria, quando não vê dinheiro, não faz trabalho. Se minha camisa, minha camisa nunca engomou. Não vê dinheiro como sai, polícia já pagar. Calma, brother. Esquece, mano. Esse nosso problema é esse, já que todo mundo já sabe, mano. Polícia recebeu, todo bairro sabe. Todo bairro, ninguém nunca sabe quando é que ministro recebe. Mas polícia, estamos fodidos, mano. Já do juro privou o cartão. Agora eu tenho que pagar o juro. Eu também estou cheio de dívida, mano. O caralho é 100, devo 150. Esse é o problema do juro. Mas não, prole, polícia. Vai começar a fazer juro pra quê? Não é bom fazer juro pra... Mas qual é a tua patente? Oh. Ah. Como então, prole. Pra você que fala na vida do outro, não é bom. Qual é a minha patente? Oh, 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 prole. Mas pera ainda aí. Mas eu alguma vez fui no teu trabalho saber alguma coisa de ti. Não. Então, por que você quer saber qual é a minha patente? Você só tem que saber que eu sou um agente da lei. Eu sou oficial. Estás ouvindo? Ah, não. Essas tuas suburbícias eu não gosto. É por isso, naquele dia, a Maria já me falou. Que tua mulher ainda veio aqui também subir para as coisas. E afinal, quando ela não está conseguindo entrar para discutir com a Maria. Está aí vir você saber das coisas da pessoa. Se o salário caiu, quem vir saber patente. Quer saber patente, patente pra quê? Você vai subir patente. Então, você, meu irmão, estou te faltando. Eu não sou teu irmão. Vizinho ou família já por aqui? Pronto. Eu sou tua família. Vizinho ou família. Filha da tua prima, quando fizer um pedido, me deixa alguma coisa. Não, bebê, não venho junto. Bebê, vim. Vocês me deram sapato, me deram fato. Eu sou sua família. Eu, a ela, primo, não era teu. Bebi, bebi. Bebedeira passou. Sapato, não ia ficar comigo até hoje aqui em casa. Eu sou primo, também não tenho nada. Não, não quero saber. Ouve. Eu nunca fui na tua casa te bater porta para saber da tua vida. Não vem na minha casa saber minhas coisas. Eu também estou aqui com uns problemas. Só com uns problemas não se vai me incomodar. Você deve saber salário da impressão. Você está ali naquele armazém aí. Chinês vai ficar três meses e não te paga. Nunca fui te falar nenhuma porcaria. Você não vai pensar aqui. Eu sou polícia, tá ouvindo? Sou agente do Estado. Eu tenho carteira de trabalho. Você aí, se te chutar, vão te chutar. Estou salário. Estou salário, eu não te pago no envelope. Eu me pago no banco, tá ouvindo? Você tem conta bancária, você. Pronto. Tem conta bancária, tem? Eu faço as contas em casa. Faço minhas contas em casa. Você, estou salário, te dão assim cinco mil, cinco mil e três notas ou seis. É teu salário. Não falta respeito. Você que veio me faltar respeito. Não falta respeito. Você que veio me faltar respeito. Se me dão três notas, às noites, eu que estou aguentando. Então, a pessoa que veio te falar, eu vou estar de respeito. Cuidado. Se eu daniza, com essa idade não dá para entrar no Estado. Mas se te chutarem no chinês, pedreira, você também não aguenta mais. Vai fazer como? Ah, mas vou te falar. Eu só vim te buscar por uma coisa para beber junto porque o meu salário já caiu. Ah, como? Meu salário caiu. Está nervoso? Você está pensando em três meses que eu estava aguentando. Você pagaram os três. Me deram até quatro. Ah, com bônus? É, eu estou dando com muito cinco, sim. Eu estou embora. Uma porra, para eu levar em inglês. Ah. Uma porra. Está o vizinho aqui muitos anos junto, você me estrada assim. Ah, agora. Agora, vizinho é família ou outro é família? Não, rapaz. Há vizinho que não é tipo aquela tia e soberba. Mas você, comigo, a... Nós somos completamente grãos agentes da lei. Sim. Um controla o país, outro controla o armazém. Sim. Mas eu vi. É assim. Mano, estou aqui mesmo, arrasta. Vê só uns cem, cem mesmo, sou. Não tem um homem aqui, vou dar o quê rápido. Eu também dá cem na autoridade, é foda de respeito. É. Vou te pegar, você e eu, vamos no bar, vamos beber um bocado. Mas aí no bar da Mônica não, já devo lá. Não, da Mônica não. Vamos sair assim daqui. Daqui, daí da capela, a gente pode beber um bocado. Pode? Pode. Mano, não sei como é. Ei, meu Deus. Espera, essa roupa aqui. Deixa aí a roupa aí dentro. Não, você também não estava assim bem sujo. Amanhã, posso pegar mesmo só essa aqui? Se eu meter, como vou estar na rua. Aí vocês não vão saber se é poeira da rua que eu encontrei. Você vem assim daqui, cara. Não, não é então.